Eu quero ver essa reviva Eu quero ver essa torcida gritar gol Sou verde e negro e vou mexer com esse placar Porque o seu sou Eu quero ver essa reviva lançar Eu quero ver essa torcida gritar gol Sou verde e negro e vou mexer com esse placar Porque o seu sou Nossa defesa é barreira e segurança O meio campo é maestro de valor Nosso ataque é um furacão Bola no pé da Oléco Eu sou onça Eu sou onça Eu sou onça Eu sou onça Eu quero ver essa reviva lançar Eu quero ver essa torcida gritar gol Sou verde e negro e vou mexer com esse placar Porque o seu sou Eu quero ver essa reviva lançar Eu quero ver essa torcida gritar gol Sou verde e negro e vou mexer com esse placar Porque o seu sou De coração sou surubim, futebol clube E essa onça representa a região Com as cores verde e mineira O Salvador Gueste é campeão Eu sou onça 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 Eu quero ver essa rede balançar Eu quero ver essa torcida gritar gol Sou verde e negro e vou mexer com esse placar Porque o seu sou Nossa defesa é barreira e segurança O meio campo é maestro de valor Nosso ataque é um furacão Bola no pé da Oléco Coração sou surubim, futebol clube E essa onça representa a região Com as cores que se pernegrar O Salvador Gueste é campeão Eu sou onça 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 Eu quero ver essa rede balançar Eu quero ver essa torcida gritar gol Sou verde e negro e vou mexer com esse placar Porque o seu sou Nossa defesa é barreira e segurança O meio campo é maestro de valor Nosso ataque é um furacão Bola no pé da Oléco De coração sou surubim, futebol clube E essa onça representa a região Com as cores verde e negra O Salvador Gueste é campeão Eu sou onça 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 Obrigado.